E aí, nação rubro-negra, vamos para mais um vídeo do canal. Deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Léo Pereira protagonizou uma das imagens mais marcantes da conquista do Flamengo na Copa do Brasil, sobre o Corinthians. Ele cruzou o gramado de joelhos para pagar uma promessa e tem muito a celebrar após uma grande transformação dentro do clube. Na final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras, Léo Pereira nem entrou em campo. Estava suspenso após pegar gancho de dois jogos depois de ser expulso no primeiro jogo da semifinal. Teve de assistir de longe a derrota rubro-negra. Na final do próximo sábado, Léo Pereira chega em outro patamar. Titular, em boa fase e bastante elogiado. Tudo isso depois de superar um início ruim em sua trajetória no Flamengo. O joelho está ralado, mas vai se recuperar. Até dia 29 vai estar inteiro. Era promessa, atravessar o campo de joelhos. Eu tinha que deixar alguma promessa, eu e Deus, ele sabia. Eu falei para ele que, se a gente fosse campeão, eu ia fazer, disse o zagueiro. Nesta temporada, Léo Pereira se firmou ao lado de Davi Luiz na zaga titular do time das Copas. O zagueiro terá um adversário especial na final do próximo sábado, em Guayaquil, já que o Atlético-PR foi o clube que o revelou. E por enquanto estas são as informações na ação. Vamos aguardar no sábado para soltar o grito de Trina Libertadores. Até a próxima pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí